O Ministério da Defesa da Argentina emitiu uma nota oficial na terça-feira, em que nega ter optado pela compra de 12 caças sino-paquistaneses, JF-17. Segundo o governo, foi solicitada a inclusão de uma provisão de R$ 664 milhões, no orçamento de 2022, para aquisição de caças multifuncionais. Porém, a concorrência ainda está na fase de avaliação técnica e financeira de cinco propostas. Desde que a Força Aérea Argentina aposentou os caças Mirage, em 2015, o país vem tentando adquirir aeronaves de combate supersônicas, para atuar nas missões de defesa aérea do país. Todos os esforços por parte da Argentina, em adquirir novos caças, acabam esbarrando no bloqueio britânico, por conta dos conflitos pelas Ilhas Malvinas, em 1982, onde o Reino Unido saiu vitorioso. No ano passado, o governo britânico bloqueou definitivamente, a compra de aeronaves FA-50, da Coreia do Sul, pela Argentina. O jato possui pelo menos, seis componentes principais, fabricados no Reino Unido, que embargou a exportação dos materiais. E aí Obrigado.